O que é o Jucanália? O Jucanália é a quebrada. É, velho. Você, tudo que tinha pra acontecer na quebrada, com toda a vizinhança, aconteceu com você. Aconteceu tudo comigo. Meu melhor amigo morreu nos meus braços, Mítico. Nossa. Calma, não fica não. É real. Tipo, foi o cara que me levou pro campo pra mim jogar bola com o time da quebrada. Foi o primeiro técnico do time que eu levo no meu coração, que era o Ribeiro que nós jogávamos, eu e os moleques. Esse cara era o nosso técnico. Esse cara era o único mais velho, então podia levar nós no campo. Era o nosso linha de frente. Ele era a linha de ser o nosso técnico. Tipo, mano, eu descia, você tem noção? Eu descia dois pontos antes da minha casa pra ficar trocando ideia que esse cara é sobre São Paulo, sobre Corinthians, sobre a vida. Esse cara foi um pai pra mim, tá ligado? Então, tipo, ele morreu na frente da padaria. Os caras mataram ele na frente do meu comércio. Caralho. Logo, tipo, nos primeiros anos de padaria. Tanto é que tem uma parte lá da padaria... Nessa história eu sei. E eu não fico lá e eu me sinto mal naquele... Tipo, mano, ó, mano, começa a tremer só de lembrar disso. Uma vez eu encostei no bagulho e ele falou, Igor, sai daí, por favor. É, eu não gosto daí. E é, tipo, a frente da minha padaria, tá ligado? Porque é aquela imagem, tipo, mano, eu fechei os olhos do cara, tá ligado? Você é louco, mano. Tipo, mano, o meu sócio tava trocando ideia com ele, meu sócio entrou, ele falou, firmeza, eu vou entrar. E ele entrou pra me ajudar a fechar o caixa. Quando o meu sócio entrou, mano, ele não entrou como daqui na porta, parça. Começou pau, 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 pau. Começou aquela salva de tiro. E tipo, mano, meu Deus. E eu, assim, tão me roubando? Tão matando alguém? E eu não sabia o que eu fazia, tá ligado? Mano, eu já peguei na mão numa barra de ferro que eu tinha... Mano, uma barra de ferro pra não falar outro nome e saí correndo pra fora. E aí, mano, eu, tipo, eu olhei, mano. Peguei um taco de beisebol. Eu peguei um bagulhinho escrito diálogo e fui pra fora, mano. O cara faz eu rir do mano que morreu, velho. Para aí. Não, mora na minha vida. Mano, o Twitter é marketing da hora, hein? Chegou rápido, hein? Ah, iFood, iFood, né, mano? Eu te amo. É assim que faz uma chave. E é sério, chega muito rápido. Chegou rapidão, né? Não, eu peço em casa, o iFood até é foda. Chega muito rápido, muito rápido. Eu acho que os caras do iFood e os caras investem em motoqueiro. Não é divulgação, é em motoqueiro. Porque ou o bagulho vai chegar rápido. Obrigado a gente te dar uma porcentagem do mexendo de hoje. Não, nem precisa. Eu vou descalhar... Não dá pra descalhar, sai, cara. Só pra ganhar uns 20, né? Não dá. CPF fica vinculado, galera. Não descadastra, cadastra de novo. CPF já tá lá. Pega do pai. Cadastra do pai e pede pelo pai de cegãozinho, então. É isso. Já pensou, mano? Baixar vales com código? Pô, a licença sobe pra caralho. E aí, mano? Vamos lá, na morte do meu amigo. Aí eu saí pra fora e tipo, mano, o cara tava tipo escorado na parede. E eu abracei ele e tipo, mano, e eu, quem foi, mano? Quem foi? Quem foi? Quem foi, mano? E ele já não conseguia falar mais. E tipo, mano, então como ele tomou vários tiros, tipo, a queimar roupa, tipo, mano, aquilo ali pra mim foi um choque, tá ligado, mano? Eu vi, tipo, mano, um cara que era um pai pra mim, um irmão mais velho, tipo, um grande amigo, um dos meus melhores amigos, morreu nos meus braços, tá ligado? Você é louco, irmão. Nem imagina o que é isso. Mano, na frente do meu comércio. Mano, no outro dia eu não tinha forças pra lavar o chão, mano, pra limpar o sangue dele. Você não pensou em fechar a padaria? Mano, eu pensei em várias fitas. Pensei em sair da quebrada, eu pensei em ir atrás do cara, eu pensei em, tipo, querer me vingar dele, do cara, pra ir cobrar o cara, eu pensei em ir embora, mano, passou várias fitas na minha cabeça. E aí, a gente foi depor no, acho que foi no DEIC, não sei onde a gente foi, na polícia civil, a gente foi depois, a gente foi com o irmão dele lá, pra gente prestar o nosso depoimento sobre o que aconteceu, o assassinato. E aí, a gente, assim, eu não vi quem foi, eu não entendi o porquê que aconteceu. Ele era um cara que, tipo assim, todo mundo, todo ser humano tem erros e defeitos, mano. Então, tipo assim, ele teve um problema com o ex-mulher, com o ex-marido, com o namorado da ex-mulher, tal, tal, a gente nunca soube ao pé da letra o que realmente aconteceu. Então, eu não sei se ele tava certo, se ele tava errado, eu só sei que o meu amigo morreu. Ou se foi por isso mesmo, se foi outra fita. Eu não sei, e tipo assim, e aí, o meu sócio, o Renato, falou assim, Juca, a gente vai atrás do que, mano? De quem? Igual que ela nos nacionais, e atrás do que? E aonde? Então, assim, eu fico triste pela perca do meu amigo, do meu irmão. Então, tipo, é um bagulho que, mano, me mexeu demais comigo, tá ligado? Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu falava, porra, mano, tipo, eu já vi, mano, eu vi muita gente morrer, viado. Na época, na minha quebrada nos anos 90, era muito comum, ô, vamos lá na Rua 12, que tem um corpo lá, tá ligado? Parar o jogo no set de campo, porque, mano, tá tendo tiroteio. O cara invadiu o campo pra matar o cara. Minha quebrada era muito meu grau, tá ligado? Tipo, mano, região da pedreira, tipo, o berço do rap, o Racionais, fala muito sobre, tipo, mano, ô, não me orgulho pra mim, cara. Pô, mano, o Brau fala, Jardim Santo Eduardo, Grajaú, missionário. Eu sou da missionária, porra. Entendeu? Eu tenho orgulho da minha quebrada, independente dessas fitas, tá ligado? Tenho orgulho, porque dali saiu muitas fitas, tipo, mano, já saiu o Clebinho que foi jogar no Japão, o Rica que jogou no Santos, eu que sou youtuber e inspiro crianças hoje, acho isso muito foda, tá ligado, mano? Eu sempre acreditei, sempre admirei os malandros mais velhos, míticos. Só que eu admirei os malandros que tentavam fazer sucesso na vida, fazendo as coisas certas. tchau, tchau, tchau.